Bom dia meu Paraná, bom dia Brasil, cadeia web rádio, primeiro lugar em web jornalismo na internet brasileira e mundial, cadeia sem censura, proibido para menores de 18 anos, jornalismo com credibilidade, tira essa merda daí e tira esse troço lá de trás, só deixa o troço aqui Muito bom dia senhor Ricardo Alexandre, vamos começar a trabalhar, então para essa merda e vamos embora Estamos trabalhando, então vamos trabalhar, você sabe mexer nessa merda aí, sabe mexer? Sim, então tá, então vamos trabalhar, bom dia Ah, agora sim, bom dia, tudo bem? Bom, tem muita coisa aqui para falar né, teve até deputado que foi preso Queria mandar um abraço ao presidente da Mangueira, lá no Rio de Janeiro Amigo e sócio do Fernandinho Beramar Puta que eu pariu, eu vou morrer e não vou ver tudo, tudo bem Bom, o pau tá quebrando em Brasília Senador Pedro Simão é o meu candidato à presidência da casa, vocês se levam Tem vários candidatos lá né É, Polícia Federal prende 40 acusados e desviar 200 milhões Puta que eu pariu, da Assembleia Legislativa lá de Alagoas A terra do Renan Pizzo Calheiros E terra do Cambalacho também Terra do Cambalacho Já notou que tudo que acontece que Maracutaia é a política de Alagoas É, começa com o Collor Manobra a dia votação da CPMF O Caciola, Caciola, o grande ladrão do Banco Marca Ainda está em Mônaco É... Rejeitada, se for... O governo do Luiz Inácio Está tentando comprar 4 senadores Ou até 10 Para ganhar a CPMF O imposto que põe no cu Dos trabalhadores brasileiros Tá? Não é só rico que paga isso não Se você for sacar 50 reais hoje Você paga a CPMF E o Luiz Inácio é mentiroso Mentiroso Eu queria fazer um debate com você Luiz Inácio Escolha aí a Rede Globo Faz aí, compra o horário em todas as emissoras de televisão Eu, o Alborguete e você Vamos ver Se você tirar 10 reais do banco hoje Você leva no olho do cu Você paga a CPMF E a situação do Brasil está uma merda O governador dos 10 mil votos do Paraná Se o Roberto Requião Está perdendo em Brasília E vai ter que continuar pagando a multa Que deve ao Banco Itaú Que comprou o Banestado Segundo o meu querido Ministro César Peluso Ele disse ontem Que há graves indícios Praticados De má fé Pelo governador do Paraná Que fez declarações falsas Para induzir O relator do Supremo Tribunal Federal A erros Seis dos onze ministros Já votaram contra o governador Amigo do Hugo Chaves Aqui no Paraná Falso médico Dava até plantão Professora Passaram o Super Bond na cadeira E ela ficou com a bunda colada Ela foi Por que que saiu fora do ar? Estourou de gente Mas está entrando já de novo Não, você mexeu em alguma coisa Não, não Por favor, eu já ia começar aí Tá? Tá vendo? Já cortou o meu barato aqui Então É Vai sair um pacote aí Que vai padronizar as tarifas bancárias Que só deve subir de seis em seis meses Fique de olho ligado Outra coisa Um em cada cinco portos Um em cada cinco portos 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 Porra nenhuma Um em cada cinco partos No país É de mães De quinze, dezesseis, dezessete anos É brincadeira, né? Policial demitido Diz que mulher Colocava maconha Na comida Na hora do almoço No café da manhã Na hora do almoço Na hora do jantar Tá vendo aí? Tava tudo certinho Você veio mexer nessa merda aí Aí o que que aconteceu, Tiago? Tá vendo? Tava tudo certinho Aquela trulha que tá do lado Tá? Vem aqui Coloca tudo no ar Você vem aqui Me tiram Tudo do ar Arrumando Não é Eu não quero que mexa em nada Só deixa nessa porra aqui Tá? Bom dia, senhor Ricardo Alexandre Fala alguma coisa aí, porra Bom dia, Borghetti Daqui a pouquinho nós vamos falar aqui, ó Borghetti Daqui a pouquinho não Fala logo Vamos falar já, então? Vamos pra quadrilha, então? Vamos pra uma quadrilha Que estava... Atrapalhar o computador E me dar cagada Não, não atrapalha nada Pode estar sem ser Ó Borghetti, olha só Que atrapalha a MSN e outros bichos A quadrilha mandava drogas Para a Europa Do Porto de Paranaguá Cinco pessoas Alguém pediu pra você falar Alguém pediu pra você falar Essa porra aí Alguém pediu pra você dar Você não disse? Desculpa, desculpa Põe aqui no... Vem aqui Vem aqui Deixa o microfone ligado Vem trabalhar aqui desse lado E o senhor não senta lá E me põe... E não me mexa nesse computador aqui Foi comprado peça nova Foi arrumado Volta do jeito que estava Por Deus Não me mexe em nada aí Pelo amor de Deus Aí Deixa aí Não me põe porra nenhuma Puta que pariu Eu venho começar o programa aqui Vocês me atrapalham a vida Mas eu tava com tanta... Mas não é Mas não é pra mexer Cadê o message? Cadê o message? O iogurte eu já sei Agora cadê? Você não tinha colocado no ar, caralho? Tava aqui Mas você nunca deixou ler uma notícia Não, não, não é isso Você tirou o ar Você veio aqui e mexeu no computador Mas caiu? Não, não caiu não Não é pra mexer em nada aqui Vai, você vai Falar da quadrilha Teve uma quadrilha aí Que mandava Vai mexendo aí nessa porra Nesse tal de imensa Teve uma quadrilha Que foi desbaratada aqui no Paraná Que estava mandando drogas Usando o porto de Paranaguá O porto não tem culpa Porque o Xing Kong Kong lá O Kong Kong Hing Kong Kong lá De... Da... 25 de março É isso? Isso Como é o nome daquele cara? Lau King Chong É Proprietário do shopping oriental Lau King Chong Canalha, cafajé Tem que botar no olho do cu dele Já devia estar morto há muito tempo Corrupto e ladrão Ninguém mata nesse país Se você tiver sem pau E um grande advogado criminalista Tributarista ou trabalhista Você não leva no olho do teu cu Essa que é a grande verdade Hã? Eu não sei o que ele fez aqui Eu não sei o que ele fez aqui Estava tudo certo essa merda É isso que me dói Eu venho aqui pra trabalhar tudo certinho Você deixou tudo certinho Aí Agora eu vou ter que parar de falar Pra aguardar Até resolver o problema Tá? Até resolver o problema Como não fez? Põe a música do Bop aqui, vai? Até eu arrumar tudo isso aqui Pra começar o programa Nem que eu termine uma hora da tarde Porra Vem aqui, Tiago Coloca essa porra dessa música do Bop Até eu arrumar o programa aqui Tava tudo certo pra mim entrar no ar Você está ouvindo o programa cadeia Agora o bicho foi preso Tô chegando em bicho Tô chegando em bicho Tô chegando em ar de bicho Pode parar com essa história Dizem fazer minha defesa Eu tô chegando Tô chegando em ar de bicho Pode parar com essa marra Pode parar com isso Tudo da bombeira Não, cê tá na minha mão Segunda-feira É só a história pra contar Não teve ideia, não Não quero confusão Mas vamos juntos Que hoje o bicho vai pegar Chegou Tô chegando em bicho A passagem de repente vai ter diferença Sai da minha frente, sai da minha frente, meu irmão Não, não tem isso não, tô chegando e é de ladrão Porque quando eu pego, levo pela mão Não mando recalho, vou na contrabão Não dá bobeira não, cê tá na minha mão Segunda-feira é só história pra comprar Não tenho ideia não, não quero confusão Nós vamos juntos e hoje o bicho vai pegar A pera é fatal, quem diz que criança chora Mas a mãe não escuta e você nada pra fora Mas a rola te puxa, hoje pode ser meu dia Pode até ser o seu, a diferença que eu vou em foral Mas eu levo o que é meu Tropa de elite, osso duro de ruer Pega um, pega geral, também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruer Pega um, pega geral e também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruer Pega um, pega geral, também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruer Pega um, pega geral e também vai pegar você Muro de concreto, o bom de derrubar Pet, o Arapa vai quebrar Tropa de elite, osso duro de ruer Pega um, pega geral e também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruer Pega um pega geral e também vai pegar você Tropa de elite ou cintura de ruer Pega um pega geral e também vai pegar você Tropa de elite ou cintura de ruer Pega um pega geral e também vai pegar Pega você Manda na conta do Papa Você está ouvindo o Programa Cadeia. Estamos apresentando Cadeia Sem Censura com Luiz Carlos Alborguete e Ricardo Alexandre. Segunda a sexta, às dez da manhã, programa Cadeia Sem Censura com Luiz Carlos Alborguete e Ricardo Alexandre. Anuncie no Cadeia Web Rádio. Zero operadora quarenta e um, trinta e trinta e nove, quatro oito, três meia. Ou mande e-mails para comercial arroba cadeia sem censura ponto com ponto BR. Cadeia Web Rádio, retorno garantido. A maior revenda de caminhonetes do sul do Brasil está no Paraná. Autolins, financiamento próprio, fica na saída para Paranaguá. Aqui no Paraná, grave este nome, Autolins. Você está ouvindo o Programa Cadeia. Prefeitura em ação. Fazendo de Curitiba uma cidade melhor para você. A Linha Verde está em construção e será a maior avenida de Curitiba. Com nove quilômetros e meio de extensão, a Linha Verde vai melhorar o trânsito e garantir mais agilidade ao transporte coletivo, que vai usar combustível menos poluente. A nova avenida terá ainda ciclovia e um parque linear, onde serão plantadas duas mil e seiscentas árvores de espécies nativas. Prefeitura de Curitiba, a cidade da gente. Agora você pode falar, falar, falar e pagar pouco, pouquíssimo. Fale sobre negócios, fale com a família ou fale com os amigos. Entre para o maior clube de telefonia do Brasil. Acesse www.foneclube.com.br e economize. Aí, então, será que rola? Nós tamo aqui sozinha a meia hora, aí eu já tô na sua, cê já tá na minha. Ah, ah, só transo com você se for de camisinha. Pois é, gatinho, eu tô sabendo, mas agora no momento eu não tô tendo. Tá tão legal, a gente tava na moral e você vem com esse papo, pô, pega mal. Vou te jogar a real, te mostrar qual é que é, se você não tá afim, já tem quem quer, mas né. Eu sou mulher de atitude, esse papo não me enrola, não tem grude. Mas se o carro for outro, me mostrar que é um bom moço, eu tenho uma camisinha aqui no bolso. Qual é a sua atitude na luta contra a gente? Ministério da Saúde, Brasil, um país de todos. Cadeia Sem Censura, oferecimento, Autolins, a maior revenda de caminhonetes do sul do Brasil. O Fone Clube, entre você também para o maior clube de telefonia do Brasil. E Curitiba Web Host, a solução definitiva em hospedagem. Estamos apresentando Cadeia Sem Censura, com Luiz Carlos Alborguete e Ricardo Alexandre. Muito bem, desculpe aí o incômodo que eu causei para vocês. Vamos começar novamente o Cadeia Web Rádio. Primeiro lugar em audiência, em web e jornalismo. E o Cadeia Sem Censura, proibido para menores de 18 anos. Aqui, para o meu Paraná, para o Brasil e para todo o Brasil. Levanta que ele vai sentar aqui. Não precisa sentar lá. Ele tem que aprender a fazer lá e fazer aqui. Pelo amor de Deus, deixa eu apresentar o programa. Pelo amor de Deus, deixa eu ficar caindo. Deixa quietinho aí, ele sabe, você tem que saber controlar todos os botões. Já está ligado o seu microfone? Não, não está ligado o microfone. Você não ligou, né? Já está. Desculpa, eu só queria ler uma nota. Tem um mau contato ali. Então vamos usar o que interar. Não tem que pedir desculpa. Está tudo legal. Vamos lá. Fábio, toda vez que não tem notícias dessa merda desse programa, O Dal fica inventando problemas na internet. Ô cara, quero que você vá levar no olho no teu cu. Vá pra puta que te pariu. Tá? Antes que eu me esqueça. Outra coisa. Bom dia, Alborguete. Você sabe que o Mula já disse. Você me falou ontem, ô Leônidas. Tá. Ô Samura. O Brasil precisa de mais cidadãos como você. Renan Calhorda voltou ao poder e alguém fez algo ou não? Uma palhaçada. Depois a gente vai falando isso aí. Ô Alborguete, ô Ricardo. Diga lá. Vamos acertar. Aquele computador está com peça nova. É só pra funcionar a rádio o dia inteiro. Música, notícia, ela acerta. Ok? E o nosso programa. E aqui nesse computador que está com peça nova. O que entrou aí agora, porra? Deixa eu fazer o troço aqui, ô Alborguete. Calma. Deixa eu fazer aqui, eu preciso colocar. Você não quer a matéria? Eu preciso colocar a matéria aqui. Se eu não colocar, se eu não mexer no computador, ela não vai entrar. Então tá. Então mexer que não estraiga o computador. Tá? Vamos começar. É... Uma história esquisita. Uma quadrilha estava usando o porto de Paranaguá para mandar drogas para a Europa. E... Uma informação meio... Não sei, meio confusa. Hoje na internet. Que tem uma pessoa muito importante do Paraná. Que está envolvido nesse problema. O que aconteceu? Pode, pode, pode continuar. Que está envolvido nesse problema. Agora, eu gostaria que desse nome aos bois, né? Se é político, se é o grande empresário paranaense. Ou se vai ficar essa mesma merda que está em Brasília. Os caras roubam, metem a mão. Ninguém faz merda nenhum. Tá? Então cinco pessoas foram presas esta semana. A nossa Polícia Federal divulgou essa informação hoje. E... Os vagabundos foram presos em Paranaguá, no litoral do meu Paraná. Acusadas de integrar uma quadrilha criminosa, assassina, do leste europeu, que enviava cocaína com mais alto grau de pureza para a Europa e o Oriente Médio. Segundo a assessoria de imprensa da nossa Polícia Federal, aqui do Paraná, ela fez as prisões após receber informações de uma unidade da Interpol, da Bulgária, que servia como base para os criminosos. Segundo a Polícia Federal, foram cumpridos seis mandatos de prisão temporária e oito mandatos de busca e apreensão expedidos pela terceira vara criminal federal de São Paulo. Entre os cinco presos do Paraná, estão três búlgaros. Eles foram presos no momento em que embarcavam com a cocaína em um navio de bandeira búlgara atracado no porto de Paranaguá. Deixa eu ver a barbárie. O último carregamento de drogas que foi interceptado em Paranaguá teria como destino o mercado consumidor de Dubai, nos Emirados Árabes. A Polícia Federal identificou um advogado e um empresário de São Paulo que teriam participação no tráfico. Um ex-policial também foi preso por integrar diretamente a quadrilha. Agora eu queria comentar com você, Ricardo. Surgiu um comentário hoje, num portal da internet, que tem uma pessoa muito importante de Curitiba que faz parte do tráfico internacional de drogas e que a Polícia Federal está de campana neste filho da puta para quebrar o rabo dele. Agora não adianta também Luiz Inácio e a quem interessar possa prender Fernandinho Belamar, prender esse advogado que não é advogado, está sujando a classe da ordem dos advogados do meu país. Manchando a minha querida ordem dos advogados do Brasil que um cara só pode ser filho da puta para estar botando a mão na massa, agredindo, ofendendo o nosso poder judiciário. Então, eu espero que não adianta prender esses caralhas. Tem que mandar matar porque aqui nesse programa tem bala na agulha. Ninguém é obrigado a ouvir esse programa. Aqui tem notícia direto. Tem notícia que até não me interessa dar. Tem a semana inteira para dar. Entendeu? Ninguém é obrigado a ouvir esse programa não. Se eu estiver falando para 10 pessoas, eu estou satisfeito. Se eu estiver falando para mil, estou satisfeito. Se eu estiver falando para 10 mil, até o dia 20 de dezembro eu estou aqui. Depois estou tirando o time daqui. Entendeu? Então é o seguinte. Não estou aqui para agradar ninguém também, não. Não estou aqui para agradar ninguém, não. Errou, vai levar pau. Aonde eu estiver, dia 20 eu saio daqui. Se eu for para outra internet, vai levar pau. Se eu for para uma televisão, vai levar pau. Se eu for para uma FM, vai dar pau. Se eu for para São Paulo, vai dar pau. Acabou. Não me interessa. Não me interessa. Eu só tenho que ir a São Paulo agora para gravar o programa do Pânico. E participar na Jovem Pan lá com o Emílio Zarathruça, o homem da Mercedes-Benz. Então eu quero só dizer o seguinte. Bandido bom é bandido morto. Aqui tem bala na agulha. Eu que criei essa frase. Só vai ver em uma revista de 1900, não sei quanto aí, 300 anos atrás, as frases que eu criei no primeiro programa cadeia da Rádio Tabajara de Londrina. Outra história que me deixou barbarizado e que você, não sei se você vai acreditar, aconteceu em Londrina, a segunda cidade mais importante do estado do Paraná, no meu Paraná. Um pedreiro confessa ter matado um colega e está construindo o prédio e ele estava fazendo uma laje. Ele enterrou o cara e jogou o concreto. É isso aí? É isso aí, Alvarez. Como é que diz aí a notícia, seu Ricardo Alexandre? Deixa a gente trazer aqui a notícia, porque o MSN está entrando junto aqui. Deixa eu tirar alguém aqui do MSN para a gente poder colocar a notícia para você. Pauze, um beijo na sua alma. Olha, já deu cagada em tudo aí. Vai, dá aqui. Pedreiro confessa ter matado o colega... Isso, justo aí. Isso mesmo. Com o auxílio do Corpo de Bombeiros e do Instituto Médico Legal, a Polícia Civil retirou o corpo de um trabalhador na área da construção civil sobre o piso de concreto em obra no meu querido Jardim Bandeirantes. Bom dia, Jardim Bandeirantes, que é o tipo assim, bairro do Boqueirão em Curitiba. Como é que é a história? Bom, a Polícia Civil de Londrina, Alborguete, no norte do Paraná, desenvolveu nesta última quinta-feira, dia 6, um crime, desvendou aí um crime que seria perfeito, se não fosse a confissão do suspeito. O corpo do servente de pedreiro João Augusto Cordeiro Dias, de 23 anos de idade, foi encontrado concretado... O que quer dizer concretado? O concretado é você colocar o corpo num buraco e colocar massa de cimento com pedra brita por cima. Não se come nunca na vida? Nunca na vida. E não exala o mau cheiro também. Lógico que é o concreto ali, né? Justamente, não exala o mau cheiro. Quedra. O cal, o cal e o cimento, o cal, o cal e o cimento faz com que o mau cheiro não fique exalando. Então é muito difícil descobrir esse tipo de situação. O corpo estava concretado, estava enterrado, sob o piso de uma obra ainda em construção do Jardim Bandeirantes da Zé Noé. Pois é, mas eu estou no ar, depois eu falo com ele, eu dou essa perda desse dinheiro pra ele, caralho, aqui ninguém vai fugir não, puta que é o pariu. Bom, de acordo com o delegado do setor de homicídios da Polícia Civil, doutor Joaquim de Mello, o desaparecimento do jovem era investigado desde o dia 18 de novembro, quando familiares dele procuraram as autoridades policiais. Como parte das investigações... Me perdoe, desde o dia 18 de novembro, passado agora. Passado agora, o único dia 18 de novembro. Como parte das investigações, Aguinaldo Alves da Conceição, de 21 anos de idade, pedreiro na mesma obra e ex-cunhado da vítima, foi chamado na manhã de ontem... Problema de família, né? Justamente, para um interrogatório na sede da décima subdivisão policial. Após duas horas de interrogatórios, ele acabou confessando o crime e indicou que o corpo do colega estava concretado sobre o piso. Com o auxílio do Corpo de Bombeiros, também do Instituto Médico Legal, da cidade de Londrina, a polícia então utilizou uma retroescavadeira para desenterrar o bloco onde o corpo estava preso, ainda em lento processo de decomposição. Enterrado, notou que o corpo ainda não estava completamente decomposto. Por causa do cimento. Por causa do cimento e do cal que mantém ali. Mas ia desaparecer, ninguém ia descobrir. Com certeza, com o tempo isso ia acontecer, até os ossos iam derreter, por causa da força do cimento. Bom, enterrado sob um piso, já assentado e com acabamento feito, o corpo era praticamente impossível de ser descoberto. Ser descoberto, impressionante. Justamente. Depois de retirar o bloco do chão, a polícia alugou uma britadeira para livrar o corpo do concreto, que depois seguiu para o Instituto Médico Legal para a identificação dos seus familiares. O delegado disse que a polícia estava investigando o sumiço, já a questão de 20 dias, e acreditava que ele, o pedreiro ali, o Agnaldo Alves da Conceição, de 20 anos de idade, Já estava morto. E, de fato, estaria já premeditando toda a situação. E a vítima, o outro rapaz, de nome João Augusto Cordeiro Dias, de 23 anos, já estava morto. Mas ninguém imaginava que, dentro do concreto da obra, onde eles trabalhavam, estaria o corpo do rapaz. Se não fosse a confissão dele, a polícia jamais teria chegado até o corpo da vítima. De acordo com o delegado, Alborguen... É um modelo. É uma escola esse Alborguen. É uma escola. É uma escola. Todo dia eu aprendo, já disse isso para você, todo dia eu aprendo um pouco. Tá? Você viu como que é? Quer dizer, não há necessidade de dizer, o delegado disse o seguinte, olha aí, você viu como você deu uma geral, que você transformou a notícia e ela ficou linda. Isso também. Então vamos lá, vamos lá. É uma escola esse Alborguen. Ainda de acordo com o delegado, o Conceição, que é o autor do crime, contou que a vítima havia assaltado a sua mãe e ameaçado ele de morte, quando ambos ainda trabalhavam na obra e que as animosidades eram frequentes entre os dois. No dia do crime, um domingo, os dois tomavam um cunhaque na obra e acabaram discutindo. O Conceição teria sido ameaçado... O cunhaque é forte, hein, bicho? Se for aquele Idreia, Deus me perdoe. Ou se for aquele Delcatrão, São João da Barra, né? Nossa Senhora! Pelo amor de Deus! No dia do crime, um domingo, os dois tomavam então o cunhaquezinho e começaram a discutir. O Conceição disse que teria sido ameaçado com uma faca pelo seu ex-cunhado Dias. Em resposta a isso, acabou matando o colega com uma barra de ferro. Sozinho, à noite, ele abriu uma vala, jogou o corpo, preparou a massa de concreto e concretou o local. Como muda, hein, bicho? Como você está mudando, hein? Depois... Quer dizer, a notícia era para te puder, mas você transformou a notícia. Pois é. Olha, quero te cumprimentar. Não pego em mão de ódio, mas meus parabéns, viu? Obrigado. Está aprendendo. Depois de ter feito tudo isso... Agora, você vê, na televisão, dá para você pegar o microfone e deitar ela lá. Justamente. Depois de ter feito tudo isso, Amoré, de ter matado, ter aberto a vala, ter concretado, ele disse aos amigos de obra no dia seguinte que já havia preparado o início do piso. Então, só contou com a ajuda deles para terminar o acabamento, para fazer o acabamento. Mas os amigos não sabiam que tinha um corpo dentro do concreto. Não sabiam de nada. Escolha esse filme americano, né? Justamente. Pensava que ele tinha feito o piso ali de boa vontade. Mas, na verdade, ele fez porque tinha que ocultar o cadáver. Parabéns, hein, Ricardinho? Feito isso, os amigos, então, deram o acabamento final, mas sem saber do que estava acontecendo. O acabamento final! Justamente. A palavra eu não coloquei. Por isso que eu tenho que te parabenizar. Justamente. Aí, ainda de acordo com o delegado, Amorgetto, por enquanto, o autor do crime Conceição vai ficar... Hoje é aula aqui, viu? Na décima subdivisão. O delegado vai analisar se ele ficará preso ou não. Que pau dura agora. Não ouve o flagrante. Ó, eu queria te parabenizar, Ricardinho. Se eu tivesse um terço da sua eloquência, eu hoje era o melhor profissional do Brasil. Tá bom. Obrigado, obrigado. Tinha uma notícia aqui para eu pudei a vida dele, mas agora eu vou levar. Hoje eu vou ver como é que você vai ler essa notícia. Vamos lá. Agora, volta aqui. Bom, o Conceição, o delegado, ainda vai analisar se o autor do crime Conceição deverá ou não ficar preso. Pois não ouve o flagrante. E o acusado não tem antecedentes criminais e, por isso, pode responder ao crime em liberdade. Quer dizer, matou, ocultou, fala do concreto. Eu gostei do concreto, porque eu não tinha escrito nada disso aí e você deu uma... Hoje é aula. Hoje nós estamos usando aula aqui. Hoje é aula. Então vamos lá. Vamos falar do concreto. Do concreto. O que é que ele fez? Obrigado. O que é que ele fez? Ele matou o ex-cunhado, o rapaz de nome João Augusto Cordeiro Dias, de 23 anos. Você viu que eu tinha escondido o nome do homem. Você comeu e anotou num pedacinho de papel. Isso é jornalismo. Então o Aguinaldo Alves Conceição, de 21 anos de idade, matou o João Augusto Cordeiro Dias, de 23 anos. Que não precisa ler a notícia, inclusive. Matou. Com uma barra de ferro, ele acertou o rapaz na cabeça. Ah. Aí, vendo que tinha feito a besteira e precisava ocultar o corpo... Essa da besteira também gostei. É? Precisava ocultar o corpo. O que é que ele fez? Ele abriu uma vala na obra onde estavam trabalhando. Português Excelente. Jogou o corpo para dentro dessa vala, concretou, preparou a massa de concreto. Opa, massa de concreto. Concretou ali aquela vala com o corpo... Você esqueceu do carro que eu falei, né? Com o corpo ali dentro. Ah. Preparou o piso, que não era pra ele ter feito esse trabalho, mas ele já fez o trabalho, preparou o piso, deixou todo o piso preparado. Agora me permite, Excelência, esse piso ia ficar no prédio também, né? Ia ficar no prédio. Quer dizer, o cadáver ia ficar morando depois que todo mundo tivesse sendo habitado. Justamente. Quem fosse morar, teria como companhia um cadáver ambulante ali rondando... Meus parabéns. Agora, vamos a outra notícia que eu preparei para a Vossa Excelência. Uma professora, Ricardo, que o jornalismo, na minha maneira de entender, se você vai pegar aqui a matéria da... Vamos ver aqui uma matéria da professora. Matéria da redação da assessoria de imprensa lá da Delegacia de Polícia de Rolândia. Ok? A Gazeta do Povo publicou, o Estado do Paraná publicou, a Tribuna publicou, a Folha de Londrina do meu querido senador José Eduardo publicou. Então você vai começar a notícia de trás pra frente hoje. Ok? Vamos lá. Tá? Porque se você começar a ler, dá-se a impressão que você está copiando a matéria que está num jornal ou na internet. Então, quando você lê uma notícia, você tem que citar a fonte. Você tem que dar o crédito ao repórter da Folha de Londrina, ao repórter da Gazeta, ao repórter da internet. Se o rei Leônidas... Dá-me, fala, né? Se o rei Leônidas me manda uma matéria, eu tenho que citar o nome do rei Leônidas. Não é minha matéria. Se a turma do iogurte me manda uma matéria, eu tenho que citar o nome de quem está me mandando a matéria. Escolinha. Escolinha do professor da Borga. Vamos lá. Vamos ao que interessa. O que aconteceu em Rolândia, Ricardo da Legenda? Eu te dei as corcas lá. Bom, em Rolândia, Alborguete, é exemplo de tantas outras cidades, como Curitiba, região metropolitana e tantas outras cidades do Paraná. Eu sou do Parabéns. As escolas estaduais do ensino fundamental e médio... E municipais também. Justamente. Eu acho que até as municipais não acontecem tanto, né? Mais na periferia, Alborguete, onde dá aquela meninada carente e tal... Pô, carente, gostei. Infelizmente, acabam partindo com outro lado. Infelizmente, gostei. Então, como já aconteceu em outras escolas... Pois não. Uma escola estadual, a escola estadual Padre José Erions, que fica localizada no Jardim Novo Horizonte, na cidade de Rolândia, no norte do estado do Paraná. Vai lá de Londrina. Justamente. Passou Londrina, vem Cambé, Rolândia. Terra do meu querido Ozoanir Salles. Vereador, sempre me deu 3 mil votos cada eleição. Depois me traiu. Depois que pegou a minha grana, me traiu. Aí perdeu a eleição. Tudo quem faz aqui, paga aqui. Justamente. E esse colégio estadual... O nome do colégio? Padre José Erions. Pois é. Esse colégio estadual, não sendo diferente de outros tantos colégios estaduais e municipais, também acabou sendo palco, mais uma vez, de uma história de violência contra a professora. De uma a 10, já estou te dando 10, hein? Pois é. Vamos ver se não há cagada. Dessa vez, Almoriente, um estudante de apenas 14 anos de idade, que cursa a 6ª série do Ensino Fundamental, teve a ideia de colar a professora de matemática na cadeira onde ela estava sentada. A cola? Literalmente colar. O aluno pegou, passou uma cola Super Bond. Puta que eu parei. Ou parecida com a Super Bond, não precisa ser a mesma marca. Passou a cola na cadeira e esperou a professora sentar. A professora Lília, casado e a como, de 35 anos de idade, chegou para ministrar a aula, para ensinar os seus alunos. Que horário? De manhã, à tarde, à noite? Pela manhã. Pela manhã. Na aula pela manhã. Pela manhã? Você tem certeza que não era tarde, Ricardo Alexandre? Não, período da tarde. Ah, sim, Ricardo Alexandre. Desculpa. Desculpa. Desculpa, ok. Vamos para a nota 9. Quando ela chegou para ministrar a primeira aula no período da tarde, e disse, ela disse que quando ela entrou na sala, achou estranho, porque todos os alunos ficaram parados, quietos, o que não era normal. A nota 10 agora. Todos os dias ela entrava na sala, e era aquele rebuliço, aquela cantoria, aquela coisarada, e os alunos todos sentados ali. Estavam todos olhando para ela com um ar de apreensão, estavam como se estivessem... Preocupados. Preocupados. A aula vai começar ou não vai? Senta aí, professor. Vai sentar ou não vai? Toda a sala? Toda a sala. A sala inteira. Ou seja, um aluno teve a ideia, mas todos os demais, todos os demais alunos compactuaram com o que aconteceu com a professora. Essa declaração foi prestada pelo Edson Carlos da Silva, que é o marido da professora Lília. Assim que se sentou na cadeira, a professora Lília sentiu uma forte ardência na região da perna. Já era a cola queimando a perna da professora. A cola reagiu com o verniz da cadeira e acabou provocando queimaduras nas pernas da educadora. A professora foi... Como é da... Educadora. Nota 11. Eu não tinha colocado isso aí. A professora, a professora, ela foi socorrida por uma funcionária do colégio e encaminhada para o hospital no centro da cidade de Rolândia. Foram queimaduras leves a princípio. O pior é a humilhação que a professora teve que passar perante os alunos, que ao ver a professora ali com aquela ardência na perna e colada na cadeira, começaram a rir desesperadamente. E ela levantou com a cadeira grudada nas pernas e na boca. Justamente. Levantou ali e foi pedir auxílio para demais funcionários do colégio estadual onde ela lecionava. Foram queimaduras leves. Mas o pior é ali, aquele constrangimento que a professora passou. Quantos anos ela trabalha nesse colégio? Bom, Borghetti, ela é professora a questão de 11 anos. E desde o ano de 2004 ela estava trabalhando nesse colégio estadual no centro da cidade. Ela deu queixa na polícia? Bom, ela prestou queixa na polícia, mas como nós sabemos... A assessoria já repassou para ter acontecido. No máximo uma punição sócio-educativa. Ontem, quinta-feira, se não me falha a memória, ela retornou ao colégio, foi? Justamente. Justamente. Veja bem, na quinta-feira a professora voltou às suas aulas novamente. E houve uma pequena confraternização entre professores e alunos que é comum nas escolas estaduais e municipais. O estudante que colocou a cola na cadeira da professora foi suspenso por três dias. E no colégio a informação é de que ele já teve diversos problemas disciplinares. Mas, inclusive, ele teria combinado com o outro aluno de atear fogo na escola. Ele só não conseguiu fazer isso porque o comparsa foi detido no dia anterior. Ou seja, o comparsa foi preso, foi apreendido no dia anterior a isso. O delegado Walter Helmut... Ele vai conduzir o inquérito? Justamente. Que está conduzindo o inquérito, Alborguete. E a criança, né? Ele não foi dedicado para dar esclarecimento, prestar esclarecimento. Foi assessorido em imprensa. Assim como os diretores do colégio e a professora Lília. O caso, agora, está sendo remitido para o Ministério Público. Deverá tomar aí a primeira atitude. Denunciar ou não o menor para que ele seja levado a uma medida sócio-educativa. Sócio-educativo. Que eu não concordo. Eu limpo esse nome, né? Sócio-educativo. Quer dizer, o cara entra dentro da casa da tua família. Você que está no iogurte, você que está no mensageiro. Daqui a pouco nós vamos conversar. Você pode dar até a sua opinião sobre esses casos. Eu não concordo. O cara entra dentro da tua casa, come a tua mulher, come a tua filha, come o teu marido, rouba. É menor de idade, não vai para a cadeia. Medida sócio-educativa. Agora, queria perguntar à Vossa Excelência sobre o soldado que foi preso no Paraná pela gloriosa farda amarela de uma das melhores polícia militar do Brasil aqui no Paraná. Diga-me a história, Ricardo Alexandre. Realmente, Alborghetti, um soldado da polícia militar, a gloriosa polícia militar, assim como você... Como eu criei. E mais duas pessoas, pelo menos, foram presas na tarde desta última quarta-feira, acusados de integrarem uma quadrilha de receptação de cargas roubadas. Você só não me diga que é na Fazenda Rio Grande de novo. Justamente. Eles usavam uma chácara na Fazenda Rio Grande, e esta chácara servia como barracão, como ponto de parada da carga... Como aquela do campo do penente, né? Do desmanche, do roubo de cargas. Justamente. Aquela que o Feitosa sabe como ninguém onde fica. Está preso na polícia federal. Não Feitosa do Jogo do Bicho, Feitosa do Roubo de Cargas, que está preso em Brasília, na Polícia Federal. Bom, esse barracão ficava situado na região metropolitana de Curitiba, no município da Fazenda Rio Grande. O soldado Elias Gonçalves, que estava lotado no 12º Batalhão da Polícia Militar, ele foi flagrado tomando conta da chácara. No momento da sua prisão, ele mesmo, de férias, portava a arma e um rádio de comunicação pertencentes à Polícia Militar. Mas parabéns, Ricardo. Segundo a assessoria de imprensa da Polícia Militar, através da sua quinta sessão, Gonçalves, o soldado... Na quinta sessão, você já me derrubou. Você acrescentou aqui, mas parabéns. Gonçalves, o soldado, vai ser submetido a conselho disciplinar e pode ser expulso da corporação. Os outros dois presos são Eric Witkowski, de 27 anos de idade, e Reinaldo Joaquim, de 28. Os três vão responder a inquérito por receptação de produtos roubados, segundo o que foi apurado pela assessoria da Polícia Militar. Agora, pergunto a você, qual seria o valor da carga, Ricardo Alexandre? Justamente. A carga seria uma sucata de cobre. Estaria avaliada, Alborguete, pelo menos... Sucata de cobre. Você poderia explicar ao Alborguete, ao iogurte, aos mensageiros que quer cobre? Sucata de cobre. Sucata de cobre. E quando existem fios já usados, por exemplo, a fiação da rádio. Tira-se essa capa. E está podre. Tira-se essa capa. Ah, não, está limpinha aqui em cima, né? Justamente. Tira-se essa capa. Será que não tiraram para vender? Não, não. Tira-se essa capa de plástico, do filme. Ah, tá. Isso vale dinheiro. Justamente. E vai aparecer um material... Meio vermelho. Meio alaranjado, que é chamado de cobre. E aquilo ali, depois de tirado a capa, ele ia enrolar. Você arruma o seu Salvador lá uma caminhonete. E ia levado, eu não sei para onde, para ser derretido e reaproveitado. Eles, então, pegavam essa carga de cobre, avaliada em 200 mil reais... E foi roubada aonde? ...que havia roubada em Boca-Iuva do Sul, no último domingo. Aqui na região metropolitana de Curitiba, no Paraná. Justamente. E vendiam para outras pessoas. Já de acordo com o delegado Marcos Vinícius Michelotto, brilhante delegado... Oi, doutor Marcos, um beijo na sua alma. Dois homens que transportavam a carga, o Borghetti, segundo ele, em um caminhão, teriam sido abordados por três ou quatro assaltantes armados e encabuzados em pleno dia, na estrada da Ribeira... O que é Ribeira? ...na região de Colombo. Explica para o Brasil o que é Ribeira, a estrada da Ribeira. Estrada da Ribeira, na região de Colombo... E vai para onde essa estrada da Ribeira? Região metropolitana de Curitiba. Vai para São Paulo, vai para Rio. Bocaiúva do Sul. Tá, e para Bocaiúva... Curitiba, município de Colombo, região metropolitana. Bocaiúva do Sul, ainda região metropolitana. Você entra por dentro ali, você vai cortar para ir para São Paulo. Você vai pegar Campina Grande do Sul lá na frente já. Tá. Olha aí. Bom, eles, de acordo com o delegado ainda, eles teriam abordado os dois homens que dirigiam o caminhão, roubaram a carga. A carga de propriedade de uma empresa de reciclagem estaria sendo levada para o estado de São Paulo, onde seria vendida legalmente pela empresa e foi desviada pelos bandidos aí, inclusive o policial militar. Querido repórter Ricardo Alexandre, mais uma informação que eu perguntaria nesta manhã no Cadeia Web Rádio, primeiro lugar em web jornalismo na internet brasileira, a história de um canalha vagabundo, ordinário, cafajeste, que tem que estar no bico do urubu, tá na tromba do elefante, tem que botar a tromba no rabo para sair na boca. É o falso médico. Eu fico indignado quando o cara que não é médico examina a vagina, o... como é que se diz o termo científico aí? As partes íntimas, né? A genitália. De uma senhora casada, de respeito? Por isso que eu aconselho, procure uma médica ginecologista. Analise bem com quem você vai consultar. Conte-me! E conte a nação brasileira a história do falso médico Ricardo Alexandre Miales. Realmente, amor, trata-se de um homem que ainda não foi identificado pela polícia. A polícia ainda não tem informações com relação ao nome desta pessoa. Sabe-se apenas... O importante do jornalismo... O importante... Posso falar lá? Pode falar. Não se comore com quem está nos ouvindo. O importante do jornalismo é o seguinte. A pessoa fazer o que você fez hoje. Por isso que eu estou feliz com você. Lê a notícia antes de entrar no ar. Transformar a notícia. Pegar um pedaço que está no meio e jogar para o final. Pegar o final e jogar para o meio. E o do meio jogar para o começo. Se não, dá a fonte que nos deu a notícia. Justamente. Meus parabéns. Continue, excelência. Então, Borreste, trata-se de um homem que ainda não foi identificado pela polícia civil do município de Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba. Este homem, no último dia 23 de novembro deste ano, ele foi até a Secretaria Municipal de Saúde da cidade de Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba, aqui no Paraná, e identificou-se como médico, usando os documentos de uma outra pessoa, ou seja, de um médico verdadeiro. Identificou-se como médico, pediu para trabalhar para a Secretaria de Saúde do município e foi deslocado para a unidade de saúde. Lá ele preencheu formulários. Ele procurou a Secretaria de Curitiba. A Secretaria, não, de Campo Largo. Ah, na cidade. Secretaria Municipal de Saúde do município. Campo Largo, nós temos que falar para o Brasil, que é a capital da louça. E a capital do vinho, no Paraná, e a capital da louça. Justamente. Lá está uma das grandes empresas de vinho, que é a Campo Largo. E a capital da louça. Da louça. Se quer comprar, se quer comprar. As minhas canecas, eu mando as minhas canecas. O artesanato, né, que eles dizem, a louça de barro, né? Você gostou das canecas? Bonitas. Bonitas, né? As minhas canecas, eu mandei fazer lá. Duzentas canecas. Então, vamos lá. Bom, Borghetti, e ele foi até a... Quero agradecer ao Beto Felipe. Ele que me deu a ideia e conseguiu as canecas. O municipal de saúde se cadastrou e passou numa unidade de saúde a preencher formulários, preencher receitas, prontuários médicos e, inclusive, fazer encaminhamento de pessoas a outras unidades de saúde. A fraude foi descoberta pelos próprios funcionários da unidade de saúde, que procuraram a Secretaria Municipal da Saúde e, então, denunciaram ao secretário Wilson Botóquio Aparício, que é o responsável pela Secretaria Municipal da Saúde. A queixa foi formulada também na Delegacia de Polícia. Um retrato falado do médico já está sendo confeccionado pelo Instituto de Polícia Científica e, nos próximos dias, aí, as pessoas terão acesso a esse retrato falado para localizar o falso médico, que a polícia teme estar aplicando em outros lugares o mesmo golpe. Interessante essa notícia, né, Ricardo? Isso acontece no Brasil inteiro. No Brasil inteiro, no Brasil inteiro. Inclusive, Alborguente, eu gosto muito de usar, exofluir dos serviços da unidade de saúde. Porque é o que eu pago. Que tem excelentes médicos. Justamente. E eu pago por isso, através dos meus impostos. Agora, eu sei. Eu pago, né? Agora, a Prefeitura de Campo Lago também não tem culpa, porque o cara chega lá com diploma, com todos os requisitos, uniforme, todo com cachá, e fala, e tem aquela caligrafia de médico, etc. Quem vê cara não vê coração, né, Ricardo? Justamente. E isso aconteceu comigo. Eu, de certa forma, fui uma vítima. Ah, é? Fui uma vítima de certa forma. Exame de prosta, tá? Não, não. Não foi. É, o meu filho menor, o Jaderson, ele passou mal, febre, aquela coisa, nada toda. Ah, sim, desculpa. E a minha esposa disse, vamos levar ele no posto de saúde? Eu falei, vamos. E nos dirigimos até o posto de saúde, a unidade de saúde ali, no sítio cercado. Que é o bairro da Capitão. Não, essa nova agora. A antiga unidade de saúde. Porque agora, se você for ali, você desconhece o negócio. Você não reconhece a unidade de saúde. O Beto Richa fez um mini hospital. É algo assim, sensacional, forte. O Beto Richa, pra mim, é o melhor prefeito do Brasil. Então, eu fui até lá. E o médico que atendeu o meu filho... Que é usado. Eu dei o xarope, mas eu já tinha em casa o xarope. Dei pro meu filho e não resolveu nada. E aí, o que acabou resolvendo foi ele. O que ele tinha? Febre, febre alta, infecçãozinha na garganta. Ah, isso aí é um antibiótico qualquer. Uma infecçãozinha na garganta. Mas, todo o tempo, eu e a minha esposa ficamos na sala, vimos... E, inclusive, eles enganam muito a pessoa, porque eles tratam bem ao organismo. Eles tratam bem. A atenção que eles dão, assim, é algo sem... O médico pesou o meu filho, colocou o termômetrozinho pra ver a febre, ou escutou o peito, escutou as costas. Normal, como se fosse eu, em momento algum, desconfiei do médico. Só depois, um mês, dois meses depois, que eu fui ver a notícia de que aquele médico não era médico, coisa nenhuma. Agora, você já imaginou se é um médico pedófilo que gosta de uma bundinha e você vai fazer um exame de próstata? Hein? Depende da conversa. Depende da conversa. Depende. Você deixa ele enfiar o dedinho. Depende da conversa. Tudo depende da conversa. Depois que eu vi... Se você tiver que fazer um exame... Depois que eu... Vai que você tem que fazer um exame de próstata, como eu fiz. E que eu fiz a biópsia. Para cair o mundo. Eu fiz a biópsia. Ué, mas é lógico. Isso é normal. Se Adriane Calisteu tinha um tumorzinho, ela tirou, que é benigno. O meu é benigno, mas judia. Vai sorrir, Calisteu. É judia. Dá licença, Maurício, por favor. São vai dar a impressão que eu estou mentindo aqui. Eu tive que fazer. Fiz o exame de sangue. Não queria fazer. Mas não é assim. É complicado. Depende se o dedo também não for muito grosso. Né? Não é problema de gostar, Ricardo. O problema é de salvar a minha vida do câncer. Na próxima. Eu acho que todo homem tem que fazer. Se a minha querida Adriane Calisteu, que eu não tenho muita simpatia por essa senhora... É, dá licença, Maurício, eu não tenho muita simpatia por essa senhora. Por causa daquele senhor que faleceu no acidente lá, o corredor lá da Fórmula 1. Ela se aproveitou desse senhor para criar fama. E é um direito que é sincero. Então, se ela tem esse problema, então, qual o homem que não o tem? Tem homem de 30, 40, que tem sempre algum problema. Agora, você já imaginou se você vai a um hospital e lá nesse hospital, o exame do cidadão que faz o exame de próstata, não é um médico profissional? Como é que você sente? Você não quer dar uma porrada na cara do cara? O cara tem ferrado o dedo no olho do teu lado? Alguns querem até matar, né? Alguns querem até matar. Mas estou seguro de que jamais vai ser... Não, mas não se esqueça que todo homem tem que fazer esse tipo de exame e fazer sexo com camisa. É, todo homem e todo homem menos eu, né? Não, menos você, não. Não fale essa bobagem. Mesk, ótimo final de semana para todos aí. Muito Johnny Walker, Blue, Blue, na veia, Saddam, Pontaporã. Um beijo na sua alma, cara. Um dia eu quero te conhecer. O Johnny Walker, o Johnny Walker, o Fosier, mas você é um puto, viu? Porra, tu está aí na fronteira. Não custa nada você mandar por Sebex um Johnny Walker Black para o Dalborga. E para o... Você toma uísque aí, cara? Toma o roupa. Tá, compra ali com uma garrafinha de miniatura, ô, 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 ô. Agora, para falar em Johnny Walker. Como é que é o pariu? Você está milionário aí. Eu sei que a tua família é rica. Agora, é muito Johnny Walker. Manda aí, porra. Manda uma caixa por uma transportadora. Entendeu? Já faz tempo que eu... Cuidado para não ir para a cadeia. Já faz tempo que eu não vejo. Vai, manda. Fala que é presente de aniversário, alguma coisa. Manda aí um Johnny Walker. Já faz tempo que eu não vejo você fazer um aperitivozinho, tomar um uísquezinho. Faz muito tempo aí. Bom dia a todos. Referente à enquete do dia, na minha opinião, para concorrer a cargo público, o candidato deveria ter curso superior em instituição de ensino e cursos reconhecidos. Doutor Francisco, meu particular amigo, advogado, um dos grandes orgulhos da Ordem de Advogados de São Paulo e de Itabuão da Serra. Muito obrigado. Mestre, meu nome é Tony. Sou aqui do Rio de Janeiro. Meu irmão estava ontem no Complexo do Alemão, botando os vagabundos para correr. Ele é policial militar do 16º. Manda um abraço para ele. O nome do meu irmão é André. Obrigado, Tony Zito. Um beijo para os policiais honestos e de respeito, que dão a vida pela farda da polícia militar e honram o distintivo da polícia civil e da polícia federal. Mestre, tudo para o nosso presidente são os pobres. Será que pobre não paga CPMF? Ele é completamente despreparado para governar o país. Andrade, meus parabéns. Eu comentei no início do programa. Se você for no caixa eletrônico, tirar 50 reais, 10 reais. Se você for ao supermercado, pagar em dinheiro ou pagar com cartão, você leva no rabo. Você está pagando CPMF. O senhor Luiz Inácio, antes de ser presidente, criticou o presidente Fernando Henrique por causa da CPMF. E agora está querendo aprovar o imposto mais assassino da República Federativa desse país. Obrigado pela participação. Andrei, um beijo da sua alma. Obrigado. Ontem foi só falar... Muito obrigado. Como é o nome dele? Está um Didi hoje aí? Peale. Peale. Ok, um beijo na sua alma. Não sei se você está falando sério, está brincando. Atraso... Rei Leônimos. Câmara libera enfeite de Natal de Clodovil. É uma merda, meu irmão. Após a classe e uma semana de polêmica, o deputado Clodovil Hernández conseguiu autorização para manter um enfeite de Natal de 2 metros e 10 centímetros, exposto na parte superior das duas portas do seu gabinete no quarto andar da cama. O enfeite em folhas e cascas naturais de árvores chama a atenção pelo tamanho e o brilho endourado velho, uma vez que o gabinete do Clodovil fica no centro do corredor e é o primeiro a ser visto por quem sai dos elevadores. A direção-geral da Câmara, segundo o Leônidas, meu querido espartano, autorizou também que o Clodovil mantivesse as portas do seu gabinete pintadas em verde e amarelo, nos quais estão escritas as mensagens de Feliz Natal e Ano Novo e o monograma do parlamentar com as letras C e H esterilizadas. Acessores de Clodovil afirmaram que o enfeite confeccionado com estrutura de bambu... O que que houve? Então atende aqui, quem é sobre o que quer. Tá, depois a gente resolve isso aí, depois a gente retorna a ligação. Aí eu tô no ar, apresentando um programa. Ele acha que eu tô fazendo... Não, não tá, manda ele pôr o microfone perto dele, depois eu retorno a ligação. Acessores de Clodovil afirmaram que o enfeite confeccionado com estrutura de bambu... e tela na qual foram colocados casca de coqueiro e revestimento com folhas de imbaúba, árvore da Mata Atlântica, foi desenhado pelo próprio deputado. A Polícia Federal prendeu hoje, durante a Operação Lolicon, no Parané... Não lembra como o Leônidas tá informado, hein, bicho? ESS, a notícia tá aqui, ó. De 36 anos, eu vou dar a sua e vez na nossa. Acusado de envolvimento na troca de imagens pornográficas de menores pela internet. Dois mandatos de busca e apreensão também foram cumpridos em sua residência e uma lanrose localizadas em o Moarama. Lan house. Mas eu gosto de falar lanrose. Segundo a Polícia Federal, foram apreendidos diversas mídias, um disco rígido e um computador. As investigações continuam para localizar outras pessoas envolvidas no caso. Atraso na obra da Estrada da Ribeira, que vai pra São Paulo, é isso? Justamente. Aqui no Paraná, revolta a população. Sinalização precária é a principal reclamação de comerciantes e moradores da região. A coordenação da região metropolitana de Curitiba, a COMEC, órgão responsável pela obra, afirma que desde o início do cronograma para o término do serviço já estava atrasado. Isso aí é problema do governo do PMDB. Do PMDB, é governo estadual. Citar a população tem que fazer passeata em frente ao palácio do governo do PMDB. Viu, Leone? Ok? Um beijo na sua alma. É... É por isso que amamos vocês. Fábio Brasil, um beijo na alma e continue sempre assim. Um beijo na sua alma também. É... Tem também uma boa pingueia mineira que tanto gosto. É... Do Pará. O bate-pau tá nervosinho hoje? Calma, Santo. Tudo bem, não tá, não. Conhaque é uma bebida do capeta, Mestre. Já vi gente quase se matar por causa dessa merda. Salve as almas. Acabamento final, parabéns. Tá, não é? Acabamento final, parabéns, Ricardo Alexandre. Ricardo Alexandre é um gênio, tá vendo? É KF, tá vendo? Tô falando que isso aqui é uma história. Alborguete tá querendo colocar o Ricardo na parede. Não! Sabe qual é o problema? O problema é que jornalismo é um negócio. Ou você evolui, porque lê notícia de jornal, ou lê notícia da internet, você tem que... Se você lê, você tem que dar o site, o nome do repórter. Se você pega uma notícia de jornal, você não pode desrespeitar o jornalista que escreveu a matéria. É uma putaria. É uma sacanagem. Quantos milhares de seres humanos me imitam na televisão brasileira, no rádio brasileiro, na internet brasileira? E não fazem. Tem até um pastor me imitando agora com a toalha, só pode ele usar um cacetete. Pastor de igreja evangélica. Tá? Qual o melhor uísque do mundo? Na minha opinião, é a sequência do Johnny Walker e... O nome? Não. Isso é uísque de fresco. É o Royal Salud. O Royal Salud é mel. Royal Salud é mel. E a sequência do Johnny Walker, o label e tal. E tem o Chivas, Chivas 8 anos, rótulo azul, que saiu agora. Isso aí eu entendo. É... O empê do Clodovil deve ser um anel de couro decorado com luzinhas e o cupiscão. Ó o respeito, bicho. O cara é deputado federal. Não. Ué, leva ele pra dormir com você. Alô, galera, não podemos criticar o Loura. Mestre, estamos na escuta. Manda um alô pra galera da comunidade do iogurte Reserva Moral Luiz Paulo. Alô, galera, não podemos criticar o Loura. Porque ele mesmo falou que prefere ser uma metamorfose ambulante. Então, se ele criticou o Fernando Henrique Cardoso pela CPMF, agora ele tem o direito de fazer o mesmo. Paulo diz. Manda ele a merda. Ok. É... Mestre, você viu o filho da puta do Chaves falando que aquela vitória da Venezuela no referendo foi uma merda? Esse cara é um psicopata, caralho. Esse cara é um louco, um debilóide. Tô cagando. Tô cagando pela boca pra ele. Tá? Eu acho que esse lunático tá planejando alguma merda que vai foder com a América do Sul. Que antes vai acontecer alguma coisa. É... E o cocaleiro da Bolívia vai dar uma de Chaves. Esse cocaleiro trocado por merda também é caro. É... É... Tenta... Quer ficar no poder. E onde a população da Bolívia jogou pedra em um avião da Força Aérea Venezuelana. Porque o Chaves tinha enviado armas e presente pro filho da puta do Evo Morales. Comunista Ciro das Putas, beijo na almas, Bruno Paraíso. Obrigado. Tá feito o seu desabafo. Ok? Dá um beijo na sua alma e que você, o Ricardo, tenha um ótimo final de semana. Deus abençoe. É... José Pavão. Ok? É... Olá, mestre. E o Ricardo... É o Rodrigo de São Luís, o Maranhão, com uma notícia absurda divulgada ontem no jornal local de São Luís. Bom dia. O governador do estado do Maranhão, Jackson Lago, acusado de comprar votos e pagar com cestas básicas para a população na campanha eleitoral 2006. É... Na campanha eleitoral. É, foi lá em 2006. E recentemente envolvido na operação navalha da Polícia Federal, estuda trazer a turma do Hugo Chaves, do qual é profundo admirador, para alfabetizar Maranhenses. Olha, te juro por Cristo, se eu fosse o povo aí do Maranhão, eu invadia o Palácio do Governo. Invadia. Se trazer esse Hugo Chaves, eu invadia o Palácio do Governo e botava fogo. Isso aqui é Brasil, rapaz. Isso aqui é Brasil. A bandeira desse país não é vermelha, caralho. É verde, amarela, azul e branca. Respeite a bandeira do meu país, caralho. Olha a outra aí. Olha a outra aí. Leia aí agora você. Messi, como o senhor é fácil aprender. Alborguete, o Messi, beijo na alma, Marco, Vitória e Espírito Santo. Isso, bem rapidinho. Tá, bem rapidinho. Ô, Dal, saiu um artigo aqui no Jornal de São Paulo, que a CBF vai convidar você para ser embaixador da Copa do Rio, meu jogador. Ah, para, querra. Ô, Bolívia, você está tirando com a minha cara. Quem nos dera, né? Quem nos dera. Ia ganhar uma grana e pagar meu programa na internet. Bom dia, Dal. Quanto tempo não te ouço. Agora entrei em férias, irei te ouvir todas as manhãs. Lucas Joinville, um abraço à minha querida Joinville. É... É... O pessoal que estiver mandando o mensageiro, só escreve umas coisinhas curtas, para não ficar muito grande. Porque a nossa tela aqui está pequenininha, aí fica pulando, pulando, pulando. Então escreve aí, curtinho. Não precisa prolongar muito. Gaitinha, é... A Secretaria de Segurança, o que é que diz aí? A Secretaria de Segurança... A Secretaria de Segurança do... Do Pará. Eu vou ficar quieto, que é bom. Do Pará, ô, Borghetti. Afastou quinta-feira. A dele... É isso mesmo que o senhor ouviu. É isso mesmo que o senhor... Eu estou quieto aqui no meu canto. Estou fazendo o meu trabalho. E o senhor está aí me cutucando, está aí, sabe, falando e... Enfim... E não adianta pegar porrete não, ó, velho. Vai! Vai, vai, vai. Porrete comigo, eu não porrete também. Ah, é? Olha, Ricardo. Opa! Aliás, aliás, como engrossou essa cabeça nesse porrete, né? Eu lembrei de hoje. Sentiu a cabeça bem grossa, Ricardo. Tá bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É, deixei em compensação ontem. Minho vizinho. Olhei no banheiro, Deus que me perdoe, se não dava uma moeda de um centavo, pelo miserável. Vai, vamos lá. Olha, a Secretaria de Segurança do Pará afastou nesta quinta-feira, o Borghetti, a delegada corregedora, Liane Martins, da investigação, que era a atuação dos policiais que colocaram um adolescente de 15 anos, em uma cela com homens em Abaetetuba. 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 Abaetetuba, justo. Agora, comecei a lei, já não gostei, vamos parar por aqui, porque se a justiça fosse séria nesse país, estava todo mundo na cadeia já. Em janeiro, ok, eu vou aguardar janeiro do ano e 10 mil. Abaetuba. Abaetuba, falso, se conhece. Você viu a reportagem do Jornal do Globo e a crônica do Arnaldo Jaburo em relação a professora dos Estados Unidos que trepava com os alunos, eu adoro, queria ter uma professora assim. Eu não sei por que te prenderam essa professora, a professora tem vontade de trepar, tem vontade de dar. E os alunos tem vontade de comer, ué? Ué, e os alunos, um cara de 14 anos não sabe o que é ficar de pinto duro e trepar, não sabe o que é uma xoxota? Agora, pra que prender a professora de 14 anos? Com tanto filho da puta ladrão, com tanto pedófilo, com tanto padre comendo bunda de criança, com tanto pastor comendo bunda de criança, com tanto filho da puta aprontando no mundo inteiro, não vai pra cadeia. Agora, uma professora bonitinha, uma loirinha, que gosta de dar pra menino, e os meninos gostam de comer, ela tem que ir pra cadeia. Ah, fala merda. Vamos lá. É, não é peale, é alemão de Mandirituba. Ô, alemão. Ah, você nunca mandou, né? Você sempre coloca peale. E é verdade, amigo e querido Guedes. Guedes, olha aí, gostei, Guedes. Ai, Guedes. Agora, você toma um uísse cowboy ou coloca gelo no seu uísse? É... Não, eu não sei nem o que é uísse cowboy. Vamos lá, o que interessa. Manda esse... Calvô é sem gelo, Alborgen. Fala, mestre. O Lula precisa voltar a ganhar pelo menos um salário mínimo por mês para poder entender o que é a CPMR. Manda um abraço aqui para Palmas. Estado que é? Tocantins. Ah, mestre, esse cara que te copiou, porque você já disse um dia que iria mostrar tua bunda na TV. Bom dia, Dal. Esperamos que você continue o projeto. Cadê o Web Rádio? O Ricardo está desafiando o mestre. Está nada. O Ricardo é meu parceiro aqui. Eu estou desafiando até porque eu desafio. Ele diz que aprende a cada dia comigo. Então, o negócio tem que pedir. Miracle da Itália e mais bandas locais no Lago da Orde, no bar da Dona Benta. Dal, divulgue. Vamos ver aqui. Vamos divulgar o bar da Dona Benta. Dal, divulgue o show que eu estou organizando aí. Xandri. Alô, Xandri. É T Miracle da Itália e mais bandas locais no dia 21 do 12, no Largo da Orde, no bar Dona Benta. Ah, dia 21. Show o saço lá. Mas vamos lá. Vamos lá. O ano que vem. Messi, lance o Dal Borgo, o Alca. É, eu compro. Tá bom. Tá bom. Não vou falar isso agora do PCC. Tá lá, Fabrício. Dal Borgo, como estão as pazes do Paraná? Estão melhorando. Daqui a 10 anos vocês vão estar excelentes. Tá? É... Messi, o senhor e o Ricardo estão namorando? Estamos. Entendeu? Gabriel, inclusive gostei que você viesse aqui que nós estamos precisando de você. É, na falta da sua irmã eu peguei o alborguete. Ah! Não, não foi. Não foi. Eu tava te respeitando até agora. Não foi justamente essa a expressão. Então explique em nome de Deus. Viadinho, 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 viadinho. Viadinho, viadinho, viadinho. Tira aí, pô. Viadinho, viadinho. Tira aí, pô. Não tumultua mais ainda. Viadinho. Para, tô te pedindo para, parou. 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 O que que você dá aqui? Eu quis lembrar uma música do Chance, que você falou agora, para, parou. Não, o que que você falou pro cara? Não, na falta da irmã dele, eu não pego o alborguete. Foi isso que eu falei. Eu espero, viu, Ricardo? Pelo respeito que eu tenho por você. Justamente. Porque o dia que eu for viado, eu assumo. Agora, o meu foi feito pra cagar. Não foi feito pra levar. Jamais será. Tá? Jamais será. Não sei se será. Se um dia eu tiver que ser viado, eu dou a bunda e assumo. Jamais será. Agora, eu conheço pessoas que dão a bunda na calada da noite e não assumem. Eu também conheço, mano. É. Eu também conheço, mano. Então, vamos ficar quietos que é melhor. Jamais será. Essa aqui no meu consultório, você fica ligado amanhã toda. Rodrigo. Lucélia, rapaz. Da região de Guararapes, Araçatoba. Um beijo para Lucélia, São Paulo. Para com esse tipo de brincadeira que eu me rio, tá, hein, bicho? Eu mando vocês a puta que eu pariu e vou embora daqui. Eu quero que vocês vão tomar no olho do cu de vocês, hein? Eu respeito. Eu me respeito pra ser respeitado. Vê se para, Ricardo. Tá? Me respeito pra ser respeitado. Que eu não sou pai de vocês, não sou irmão de vocês e não sou parede de vocês. Nossas praias estão abandonadas. Estou aqui em Ipanema de férias. Choveu e alagou tudo. Alô, Hermes. Obrigado. É... Um grande abraço. Santa Castarina. Aleia essa notícia aí. Essa notícia é boa. Que não é só padre que come criança, não. O pastor evangélico pegou 72 anos de cadeia por abusar de duas crianças. O pastor foi condenado pela justiça de Santa Catarina. Há 71 anos? Justamente. 71 anos de prisão pelos crimes de estupro e abuso sexual contra duas crianças na cidade de Blumenau, localizada a 200 quilômetros aproximadamente da cidade de Florianópolis. Ele era pastor de que igreja? Ele era pastor da igreja presbiteriana. Ele era casado e pai de três filhos. Cometeu os crimes contra um menino de 10 e uma menina de... Estuprou um menino de 10 anos, né? Justamente. O pastor Alborgete, ele foi visto na casa de familiares em janeiro e permaneceu foragido por quatro meses. Ele foi detido em junho último na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, após uma operação conjunta que envolveu policiais do Rio Grande e também de Santa Catarina. De acordo com o que foi apurado pela acusação, o religioso teria praticado os crimes no ano de 2006, atacando o menino no mês de janeiro e abusando sexualmente da menina no mês de agosto de 2006. A justiça destacou aí que os ataques se repetiam com frequência. Se repetiam com bastante frequência. Os ataques do pastor evangélico contra as crianças. Uma vez que o pastor Alborgete... Só colocar aqui, uma vez que o pastor detinha a confiança dos demais familiares por quem era convidado para auxiliar na educação das crianças. Ah, o que que é isso? A defesa do pastor ainda pode recorrer desta decisão, deste veredito. Quem mandou a notícia? Quem mandou foi a Melissa, de São Luís, no Maranhão. Obrigado, Melissa. Um grande abraço. Sempre que possível estarem acompanhando o programa. Melissa, São Luís, do Maranhão. Mudaram de horário, agora, sempre na manhã. Melhor horário. Samuco, um beijo na sua alma. Flávio Alvorenga, um beijo na sua alma. DKF, um beijo na sua alma. Ok? Andrei, Dona Benta, bebe tanto que se arrebenta. Day Walker, um beijo na sua alma. O Rafa, Rafa, bom dia, um beijo na sua alma. O Davidson, Davilson, que significa mijar pelo dedão do pé. Abraço de São José do Rio Preto. Mijar pelo dedão do pé é o cara que tem medo, entendeu? O cara, às vezes, quando é preso pela polícia, ele mija pelo dedão do pé. Amigo Getty Shandy. Bom final de semana. Alemão Mandirituba. Falou, alemão. Um beijo na sua alma. Fui, vai, filho. Mestre, o verão está chegando e os cocôs à praia estão loucos para chufar. Vamos nadar na merda. Ok. Rodrigo, um beijo na sua alma. Davidson, manda a Record agora passar nessa notícia. do pastor, sabe quando? Nunca. Boa tarde, Ricardinho. Boa tarde, Almorguete. Um ótimo e excelente pra semana. Vai lá, vai lá, vai lá pra encerrar o programa. Vamos ver se... Não, deixa ele encerrar o programa. Deixa ele encerrar o programa, que eu quero ver ele encerrar o programa. Eu volto segunda-feira. Muito obrigado. Muito obrigado. Até o dia 20 nós estaremos aqui. Depois do dia 20, nós iremos para uma outra estação. Atende pra mim, pode ser meu contador, que está me cantando melhor com a dona Elisabeth. Tá? Então é o seguinte. Um beijo na alma de todos. Eu volto... Um beijo na alma do iogurte. Um beijo na alma... De você que está me ouvindo em qualquer parte da nação brasileira. Um beijo na tua alma, Ricardo Alexandre. Boa viagem a São Paulo. Um beijo na tua alma, Thiago Agustiano. Não precisa falar nada. A gente volta segunda-feira, a partir das 10 horas da manhã. Bom dia. Você ouviu Cadeia Sem Censura. O velho do Mourão. Ismo de verdade, com... Apresentação e comentários, Luiz Carlos Alburguete e Ricardo Alexandre. Cadeia Sem Censura. Oferecimento, Autolins. A maior revenda de caminhonetes do sul do Brasil. O Fone Clube. Entre você também para o maior clube de telefonia. A maior revenda de caminhonetes do sul do Brasil.